Nós estamos na nossa série Filhos de Deus e nós estamos completando a cada semana com uma característica do Filho de Deus, da Filha de Deus. E a gente viu na primeira semana que Filhos de Deus, poxa eu preguei, ninguém lembra. Filhos de Deus sonham, nós falamos com essa característica dos Filhos de Deus de solucionar problemas, de terem projetos, de criarem, de sonharem. Segunda semana os Filhos de Deus descansam e hoje nós vamos ver Filhos de Deus honram, ok? Honram. Abre comigo aí João, Evangelho segundo João capítulo 13. João 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João 13, 1. Olha só, nós temos aqui com a gente hoje, no nosso Campus Online, mil casas, mil casas acompanhando hoje com a gente aqui. Pode aplaudir ao Senhor por essa galera do Campus Online. Tem caminhado junto com a gente, queremos honrar você que está aqui com a gente hoje. E você tem o chat aqui, a galera do chat já estava falando, sonham, descansam. A galera está junto com a gente aqui. Então você tem o chat, você que está no online, você pode mandar mensagem aqui para a gente. Dando seu glória a Deus, seu aleluia, tá bom? Para animar o pregador aqui, estou deixando aqui em cima para eu ver aqui. Quando você mandar um foguinho, alguma coisa, para eu sentir na hora aqui. Amém? João capítulo 13, verso de número 1. Diz assim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com o que estava singido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está limpo, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta e voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês não devem lavar os pés uns dos outros. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado serão, se as praticarem. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas, e nós queremos Te pedir. Envia o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Espírito Santo, Espírito da adoção, Espírito que clama, Abba Pai, nós Te pedimos. Deus, nos ensina hoje aqui, nos educa, o que significa ser filho, ser filha de Deus. Nós queremos representar o nosso Pai. Nós queremos nos parecer com Jesus, o Filho de Deus. Então, ministra o nosso coração, hoje, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda, gente? Gente, esse é um assunto que nós já falamos aqui na família de Zascorp. Estava olhando lá nos meus arquivos, em 2019 nós falamos, em 2020 nós falamos. E, se eu não me engano, no início de 2021 nós falamos alguma coisa sobre honra. E por que nós vamos falar, talvez, pela quarta vez desse assunto? Primeiro, porque é algo presente nas Escrituras o tempo todo. Então, a gente precisa voltar nesse assunto com frequência. Segundo, porque nós vivemos em meio a uma cultura de desonra. É muito comum e rotineiro para nós a desonra. Por exemplo, muitas vezes a gente, querendo ser carinhoso com alguém, a gente faz um carinho na desonra. Como assim, Douglas? Às vezes eu gosto muito de uma pessoa, sou muito amigo dela, e aí eu vou pôr um apelido nela. Eu ponho um apelido que honra ou eu ponho um apelido que desonra? Hã? Geralmente, é um apelido que desonra. Geralmente, nós chamamos a pessoa a partir de um defeito, a partir de algo que ela não tem. Por exemplo, a gente olha para uma pessoa que tem dois olhos, que tem uma boca, né? Às vezes ele tem uma barba, ele tem todo o corpo funcionando. Eu olho para ele e falo, e aí, careca? Eu olho somente para a coisa que lhe falta, gente. Por quê? Porque é um costume nosso, como brasileiro, de agir na desonra. De nos comportar na desonra. Então, é um status quo, é uma mentalidade nossa. Muitas vezes, honrar alguém é vergonhoso para nós. Isso é muito comum entre os homens. Você está lá com a galera do futebol, tal. Eu falo, poxa, como você está bonito hoje. Não é estranho? Os homens aqui da casa, você que está indo online, não é estranho? Fala, meu irmão, como ele veio bonito hoje para o futebol? Não, gente, nós não podemos fazer isso. Nós temos que falar que está feio, está ridículo. É um brega e tal. Por quê? Porque a gente aprendeu esse caminho da desonra. Eu lembro que, um tempo atrás, eu estava conversando com o meu irmão e o Pedro gosta muito de Fórmula 1. O Pedro assiste, acompanha a Fórmula 1 e tal. Eu não acompanho tanto. Mas ele estava me falando sobre os pilotos e quão difícil é chegar na Fórmula 1. São 20 pilotos. Então, são os 20 homens ali mais habilidosos nessa questão de dirigir no mundo. E que passaram por vários campeonatos, geralmente, desde criança, correm kart lá para conseguir chegar nesse lugar da Fórmula 1. E nós já tivemos alguns brasileiros na Fórmula 1. E ele estava compartilhando comigo, que talvez o mais injustiçado de todos nós já tivemos é o Rubinho Barrichello. E aí, deixa eu compartilhar com você, eu quero que você pense junto comigo. Como nós temos uma mentalidade de desonra? Eu estava assistindo aquele seriado que saiu da Fórmula 1. E a Fórmula 1, para quem não conhece, cada semana é em um país. É em uma pista, em um país diferente. Então, quando eles chegam no país e tem um piloto do país, meu irmão, os caras vão lá para os treinos, a torcida. E aí, eles levam faixa. Eles têm camiseta com a foto do cara. E eles estão doidos para falar com o cara. E quando você vai ver, o cara é o 15º. Quando vai ver, o cara está quase em último. Mas qual é a mentalidade daquela nação? Cara, ele está em último. Se ele estiver em vigésimo, ele está entre os 20 maiores pilotos do planeta. E aí, nós tínhamos um brasileiro lá. E além de estar entre os 20, ele estava na melhor escuderia na época, que era a Ferrari. E aí, porque ele chegava algumas vezes em segundo, era motivo de nós desonrarmos ele. Nós estamos dizendo que uma pessoa da nossa nação, estava como o segundo melhor piloto do planeta. E nós abrimos a boca para desonrar essa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é uma cultura nossa. Agora, o que você tem que entender, é que, por que que nós somos assim? Por que que agimos na desonra? Por que que nós temos mais facilidade de desonrar do que honrar? Se eu falar para você assim, cara, olha a pessoa ao lado aí, agora fala três palavras de honra para ela. Provavelmente, você vai ter dificuldade. Você vai ter que parar, pensar, calcular. Por quê? Porque é muito, nós estamos muito mais treinados para desonrar do que para honrar. Por quê? E a resposta é muito simples, gente. Porque nós temos uma mentalidade de orfandade. No Brasil, nós temos uma mentalidade de orfandade. E entre os órfãos, rola uma parada chamada competição. Toda vez que você tem um ajuntamento de orfandade, você vai ter competição. E a competição me ensina algo. A competição, como eu quero me sobressair, e muitas vezes eu não tenho como melhorar, o que que eu faço com o outro? Eu diminuo ele. Como eu quero estar bem, na verdade, melhor do que você, eu não preciso me esforçar para eu crescer. É só eu diminuir você, e aí eu vou ter a sensação de que eu sou melhor. Gente, por que que a gente tem prazer? Não é só um vício ruim. Nós temos muitas vezes prazer em falar mal uns dos outros. Por que que nós juntamos numa mesa pra almoçar, e a gente puxa o nome de alguém? Você viu fulano? E a gente começa a desonrar a pessoa que nem tá na mesa. Por quê? Por que que, às vezes, a gente tem prazer nisso? Porque quando eu diminuo alguém, eu me sinto maior. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Porque ao invés de eu, nesse meu espírito de competição, querer ir lá e estudar, e crescer e tal, não, não, eu não preciso me esforçar. É só eu pegar, desonrar a pessoa, acabar com a imagem dela, porque assim, eu vou me sentir maior. Quando nós lemos o relato, nós lemos aqui o relato de, de João da ceia, né? Essa é a última ceia, né? Quando você lê o relato de Lucas, Lucas, ele vai contar pra gente, capítulo 22, tá? Se você estiver anotando aí, é no verso de número 20 ao 24, Lucas vai contar pra gente, qual é o assunto que os discípulos estavam conversando na ceia? Porque é o seguinte, presta atenção, eles chegam pra ceia, e eles vão ter um jantar, tá? A ceia, na verdade, é um jantar. E eu não sei se você sabe, mas na época, a mesa era bem baixinha, não eram essas mesas altas que a gente senta com cadeira, eles sentavam no chão, e tinha uma mesa baixa. Então, todo mundo sentava, e colocava os pés pra trás. Então, o seu pé ficava sempre próximo da cabeça da outra pessoa. Então, qual era uma prática? Quando chegava no lugar, era lavar os pés. Todo mundo tinha os pés lavados, pra poder ir pra mesa de forma mais higiênica. E, quem que lavava os pés de todo mundo? O costume era o menor escravo. Então, o menor escravo vinha, e lavava os pés de todos. Mas, eles emprestaram o lugar, só tava Jesus e os discípulos ali, não tinha escravo. Então, na hora, eles chegaram no lugar, ficaram olhando um pra cara do outro. E agora? Então, eles começam a conversar sobre um assunto. Lucas vai falar pra gente. Qual é o assunto que eles estão conversando? Quem é o maior entre nós? Eles estão trocando ideia pra saber quem é o maior. Quem é o melhor entre eles? Por quê? Porque eles queriam saber quem era o maior? Não, naquele momento, eles precisavam descobrir quem é o menor. Porque eu preciso descobrir quem é o menor pra saber quem vai lavar os pés. Enquanto eles estão trocando ideia, não é não, mas eu sou formado não sei aonde. É, mas meu sobrenome é tal. É, mas eu sou mais velho. É, mas eu não sei o quê. Enquanto eles estão trocando ideia ali, quem que levanta? Ah, meu irmão. Já levanta tirando a vestimenta, pegando a toalha, enchendo a bacia. Você imagina o tapa na cara? De eles chegando, enquanto vocês conversam aí, posso ir lavando? Enquanto vocês decidem quem é o maior aí, posso já ir adiantando aqui? Por quê, gente? Porque um espírito de orfandade gera esse espírito de competição. entre nós. Quando um órfão vai fazer teologia, ele faz teologia pra quê? Quando um órfão entra no louvor, ele entra no louvor pra quê? Quando um órfão quer virar pastor, ele quer virar pastor pra quê? Quando um órfão quer fazer faculdade, ele quer fazer faculdade pra quê? Sempre num espírito de competição. Quando um filho vai fazer as coisas, ele faz pra quê? Pra servir. Pra honrar. Tudo que ele tem agora, tá a serviço de honrar as pessoas ao seu redor. Porque é um filho. Eu quero falar pra você três coisas, três porquês, filhos de Deus honram. Se você estiver anotando, anota aí. Três porquês, filhos de Deus honram. Olha só, a dona Eva tá aqui assistindo online. Mãe do Beto de Mariporã. Aí Beto, sua mãe tá assistindo aqui. Três porquês, filhos de Deus honram. Vamos lá. Primeiro. Filhos de Deus honram. Porque filhos de Deus sabem quem são. Filhos de Deus sabem quem são. Olha o verso de número 3. João 13, verso 3. Dá uma olhada no que tá escrito. Diz assim, olha. Sabendo este que o Pai. Vamos começar. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos que ele tinha vindo de Deus e voltava pra Deus. Presta atenção, olha aqui pra mim. Olha a frase. A frase. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Então o que que é tudo, gente? Hã? Tudo. Ele tava sabendo que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos. E que ele tinha vindo de Deus e que ia voltar pra Deus. O que que ele faz? Eles tão discutindo quem é o maior. E um deles sabe quem é. Um deles sabe que tudo foi confiado na mão dele, que ele veio de Deus e que ele ia voltar pra Deus. Então a gente tem impressão ao ouvir essa frase sabendo quem era. Sabendo que era poderosíssimo. Sabendo que veio de Deus. Que ia pra Deus. A gente tem impressão de alguém já estufando o peito, entendeu? Eu sei. Diz assim, sabendo de tudo isso levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e pegou uma bacia. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, eu não tenho medo de fazer o papel do menor escravo. Por quê? Porque pegar a bacia não vai fazer eu virar o menor escravo. Porque nada pode alterar quem eu sou. Filho de Deus. Quando que nós temos medo de honrar os outros? Quando que nós temos medo de fazer um papel, de vir por baixo pra levantar as pessoas? quando temos dúvida de quem nós somos. Quando achamos que se nós estivermos numa posição menor de acordo com o olhar da nossa sociedade, isso pode alterar quem nós somos. Por que muitos ricos têm tanta dificuldade em servir? Porque eles têm medo de se entrarem nessa posição vão perder quem são. porque é frágil quem eles são. Porque muitos formados doutores desonram quem não tem conhecimento. Porque é muito frágil quem eles são. Agora quando eu tenho a certeza quando eu sei quem eu sou em Deus eu não tenho medo de honrar as pessoas ao meu redor. Eu não tenho medo de levantar as pessoas ao meu redor. Eu não tenho medo de desejar que as pessoas ao meu redor se tornem maiores do que eu. É na orfandade que eu fico tentando diminuir todo mundo para que eu possa me sentir melhor. Mas quando eu sei quem eu sou gente como eu falei na primeira semana não tem mais para onde crescer. Você que está aqui deixa eu te falar uma coisa você chegou no ápice não tem um título superior a filho de Deus. não tem um título superior a filha de Deus. Então eu não sei o que você está correndo atrás. Eu não sei para que você está diminuindo os outros para você se sentir melhor. Você já chegou lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem mais para onde ir. Então quando você chegou lá em filho de Deus só tem agora como descer. Sabe qual é o lance de Jesus? O lance de Jesus é que nunca ninguém podia humilhá-lo. Por quê? Porque ele se humilhou. E quando você se humilha as pessoas que vão te humilhar chegaram atrasada. Porque você já se humilhou. Você já se colocou como servo. Você já se colocou na posição de menor para que outros cresçam. Para que você possa levantar outros. Filhos de Deus eles honram porque eles sabem quem eles são. Você tem que entender que honra para os filhos de Deus. Por quê? Porque gente presta atenção no que eu vou te falar. Existe uma falsa honra. Quando você pega pessoas extremamente educadas que tiveram pais extremamente educados você vai falar pô essas pessoas são honrosas. Olha como essa pessoa é honrosa ela é educada e tal. Mas muitas vezes isso é uma falsa honra. Qual é a diferença da falsa honra e da verdadeira honra? A falsa honra é o que a gente chama hoje que ficou famoso de networking. O que é networking? É eu invisto em você porque eu vou ter retorno. Eu honro você porque eu sei que você é importante para onde eu quero chegar. eu tenho um relacionamento muito cortês eu tenho um relacionamento muito bom com você porque eu sei que eu tenho o retorno desse relacionamento. Agora qual é a verdadeira honra? A verdadeira honra é da natureza de um filho de Deus ou seja eu não tenho como desligar a honra. Então eu não tenho como escolher quem eu vou honrar. A pessoa chegou perto de mim ela vai sair honrada porque não depende de quem a pessoa é depende de quem eu sou a honra. Então não é essa pessoa merece honra essa pessoa não merece honra. Não, não existe isso para um filho de Deus porque honra não depende de quem está na minha frente honra depende de quem está dentro de mim. E quem está dentro de mim é o Deus que honra. Então não tenho como desligar. eu estou no farol e aquele cara me aborda na minha janela eu vou tratar ele com o que? Com honra. Mas você sabe quem ele é? Não, mas eu sei quem eu sou. Não dá para desligar. Chegou alguém rico você honra. Chegou um líder você honra. Chegou alguém pobre você honra. Chegou alguém inteligentíssimo você honra. Chegou alguém que é analfabeto você honra. Porque não dá para desligar porque não depende de quem está na sua frente. é o lance é que você é uma filha de Deus e o que vai sair de você é honra. Gente uma das cenas que mais me impressiona é Jesus no caminho para a cruz apanhando sendo açoitado sangrando aqueles caras eu lembro não sei se você lembra do Paixão de Cristo do filme aquela cena terrível os caras arrancando o pedaço dele com aquelas açoites e aí a coroa de espinho e colocando os cravos e tal e aí uma das únicas falas dele é essa olhando para estes homens pai perdoa-os porque não sabem o que fazem deixa eu traduzir para você o que Jesus está falando Jesus está olhando para quem está espancando ele dizendo pai salva eles não deixa eu colocar diferente de você Jesus está olhando para quem está espancando ele dizendo pai leva eles para morar eternamente junto com a gente ele está dizendo assim pai eu quero ele como irmão eu quero ela como irmã mas guspiu na sua cara é mas não depende do que ele faz depende de quem eu sou Jesus estava dizendo para nós não dá para desligar a honra porque é a natureza do filho de Deus é a natureza da filha de Deus então a primeira coisa é por que filhos de Deus honram porque filhos de Deus sabem quem são segundo anota aí segundo é por que que filhos de Deus honram porque filhos de Deus presta atenção porque isso é uma uma chave tem que virar na nossa cabeça isso vai mudar sua família isso vai mudar seu casamento isso vai mudar o seu ambiente de trabalho filhos de Deus não enxergam como as pessoas estão mas quem elas são você está anotando a nota aí você que é do online filhos de Deus não enxergam como as pessoas estão mas quem elas são por que que Jesus começa a honrar aqueles homens a ponto de começar a lavar os pés deles tratando eles como maiores presta atenção imagina você gastar três anos da sua vida investindo naqueles caras ensinando diariamente quase que 24 horas de discipulado todo dia três anos e aí você reúne naquela sala e ouve eles conversando eles estão conversando quem é o maior ah eu ia falar gente eu vou embora vou morrer sozinho pelo amor de Deus escolhi discípulo errado não dá eu já peguei criança pus no colo e falei vocês não forem como crianças não vão entrar no reino de Deus eu já preguei um milhão de vezes já falei o sermão da montanha já fiz tudo vocês gente relém cego abracei leproso vocês estão brigando e discutindo quem é o maior então Jesus ouve eles falando algo que era completamente ainda contrário ao que ele estava ensinando por três anos e ele levanta e vai lavar os pés dos caras por que gente porque Jesus não se relaciona com eles a partir de como eles estão mas de quem eles são Jesus está enxergando eles naquele estado mas sabe que aquele não é não é o estado deles eterno Jesus consegue olhar e ver quem eles são mesmo que no momento eles não estejam manifestando aquilo que ele sabe que eles são quem está entendendo o que eu estou falando que eu estou com dificuldade dos estão com são aqui deixa eu mostrar isso para você de forma mais clara isso aqui que eu vou te mostrar eu aprendi com meu amigo Saulo olha só que interessante eu vou mostrar para você quando Jesus chamou Mateus para o ministério tá na verdade o nome de Mateus era Levi e Jesus era muito comum isso Jesus trocou o nome dele para Mateus e Mateus significa presente de Deus tem algum Mateus aqui? aí presente de Deus meu Deus presente de Deus é um nome bom para filho Mateus presente de Deus então era Levi e Jesus mudou o nome dele e aí três autores escrevem a mesma cena é muito interessante abre aí comigo Marcos vamos lá Marcos capítulo de número dois Marcos capítulo de número dois vamos ler o verso treze você vai ver Marcos relatando o dia em que Jesus chamou Mateus tá Marcos dois treze Marcos capítulo dois verso treze quem achou aí? primeiro que achava ia ganhar um churros brincadeira tô brincando os caras agora eu baixou a escola dominical na hora aqui Marcos dois treze assim ó Jesus saiu outra vez pra beira-mar uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los passando por ali viu que que viu Levi filho de Alfeu sentado na coletoria e disse-lhe siga-me Levi levantou-se e o seguiu então olha como Marcos relata a cena Jesus tava lá pregando tal e de repente ele viu Levi ele viu Levi e aí Marcos coloca assim filho de Alfeu então qual que é a ênfase de Marcos que que Marcos diz que Jesus viu Jesus viu um sobrenome Jesus viu Levi que era filho do Alfeu não sei se isso é bom porque eu não conheço o Alfeu né talvez você fala nossa era o filho do Alfeu terrível entendeu ou era filho do Alfeu um cara muito importante tal só sei que Marcos dá essa ênfase no sobrenome do rapaz então Jesus viu Levi filho do Alfeu e disse siga-me e Levi se levantou e o seguiu olha como Lucas coloca Lucas capítulo 5 vai lá Lucas 5 próximo livro aí Lucas capítulo de número 5 verso 27 uma forma legal de estudar é assim viu gente quando você olha aqui por exemplo verso 27 tá vendo que tem aqui o chamado de Levi na minha bíblia né talvez algumas tenha tá vendo que tem aqui ó Mateus 9 Marcos 2 então ele tá falando onde que isso também tá escrito pelos outros evangelistas então é legal você ler porque você compara tal é bem bacana então Lucas 5 verso 27 vamos ver como Lucas vai descrever o chamado olha só depois disso depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe siga-me Levi levantou-se deixou tudo e o seguiu então Lucas fala assim Jesus tava indo e ele viu Levi um publicano então Lucas vai dizer não, não, não Jesus viu Levi e viu a profissão dele viu que ele era um coletor de impostos Jesus olhou e Lucas era um médico né então ele olhou e ele viu a profissão daquele homem ele viu o trabalho daquele homem e ele chamou Levi então pro ministério talvez a ênfase de Lucas não fosse falar da profissão mas fosse falar do pecado de Levi por quê? porque publicano era alguém que havia traído o seu próprio povo publicano coletor de impostos se a gente fosse fazer uma comparação com hoje seria como um político corrupto alguém que tá traindo o próprio povo por causa de dinheiro então ele tá dizendo ei Jesus olhou e viu Levi na sua prática pecaminosa e disse siga-me e Levi se levantou e o seguiu agora como que Mateus conta seu próprio chamado porque eu acho que eu vou dar mais moral pra Mateus sim ou não então vamos lá em Mateus capítulo 9 verso de número 9 então Marcos fala Jesus viu Levi filho de Alfeu Lucas fala Jesus viu Levi um publicano agora olha como que tá em Mateus capítulo 9 verso de número 9 Mateus capítulo 9 verso de número 9 diz assim saindo Jesus saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse siga-me Mateus levantou-se e o seguiu o que que Mateus tá nos falando na primeira vez que ele me viu ele não viu Levi na primeira vez que ele olhou pra mim ele viu Mateus na primeira vez que ele olhou pra mim ele não viu um sobrenome ele não viu uma profissão ele não viu nem mesmo o meu pecado na primeira vez que ele olhou pra mim ele viu um presente de Deus como você acha que Deus olha pra você o que que você acha que Deus vê quando ele olha pra você quando ele olha pra você ele vê Mateus quando ele olha pra você ele vê um presente de Deus porque porque Deus não te vê e não te trata de acordo com o estado que você está agora ele te vê e te trata como aquele que ele sabe quem você é ele sabe quem você é quando ele viu Simão pela primeira vez ele disse Pedro quando ele viu Levi pela primeira vez ele disse Mateus porque porque isso é honrar gente honrar é desenhar o futuro profético de uma pessoa com as palavras honrar é tratar a pessoa não como ela está mas tratar ela de acordo com quem ela é eu quero desafiar você pai que está aqui a começar a tratar os seus filhos não de acordo com a forma que eles estão mas começar a tratar os seus filhos na certeza de quem eles são em Deus uma vez eu vi o Paulo Borges contando pra gente ele falou que os filhos dele quando iam fazer alguma coisa errada quando estavam tomando uma decisão errada ele dizia assim olha você está tomando essa decisão não é quem você é você é um filho de Deus você é uma filha de Deus e isso não faz parte de uma característica do filho de Deus você pode fazer essa escolha mas não é quem você é e eu não vou te definir pela forma que você está eu vou continuar te chamando com o nome de quem você é Mateus você é um presente de Deus deixa eu dizer uma coisa igreja quando nós nos reunimos pra conversar e alguém falar assim você viu o que o fulano está fazendo você viu o que o fulano blá 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 você vai responder assim eu não converso sobre como as pessoas estão eu só converso sobre quem as pessoas são em Deus porque reafirmar como as pessoas estão afirmar sobre como as pessoas estão já tem alguém trabalhando nisso ele se chama o acusador o inferno inteiro já está nesse trabalho e você não vai se juntar ao inferno com a sua boca amém nós vamos nos juntar ao céu em declarar quem as pessoas são em Deus então talvez quando você for pra aquela região lugar que a gente está trabalhando ali no Lava Pés vocês vão ver algumas mulheres que estão prostitutas mas não são e alguém precisa ir lá pra contar pra elas quem elas são sabe quem tem que ir lá pra contar pra elas quem elas são um irmão pra contar pra ela que ela é uma irmã pra contar pra ela que ela é uma filha porque ela só está lá porque afirmaram pra ela que ela é aquilo que na verdade ela está só que falaram tanto pra ela de algo que ela está que ela tomou como identidade e agora está presa naquela situação agora precisa se levantar alguém de honra um filho uma filha de Deus pra abrir a boca e começar a profetizar a verdade sobre aquela mulher a verdade sobre aqueles homens quem está entendendo o que eu estou falando será que Deus pode contar com a nossa boca será que Deus pode contar com a gente dentro da nossa casa nos ambientes aonde ele nos plantou honra é desenhar o futuro profético de alguém gente eu lembro que meu o meu pai é eu pra quem me conhece assim que está mais próximo de mim sabe que eu sou um cara extremamente otimista muito otimista sabe eu sempre acho que tudo vai dar certo sempre tudo vai dar certo só que assim é um otimista patológico sabe é o que passa do limite de otimismo agora eu melhorei mas tem uma época que eu não trancava o carro eu não eu não trancava a casa eu não gosto de tomar remédio eu falo pra Val eu me autocuro Val ela fica louca comigo louca não vai passar isso aqui eu fico sozinho o Sara sozinho isso aqui que é incrível me autocuro mas é um otimismo patológico tudo eu acho que vai dar certo e todo mundo eu acho que é legal também as pessoas tem que ficar me alertando ó fulano não é tão legal cuidado eu falo não mas é legal pra caramba tal eu tenho dificuldade de ver os defeitos aí um dia eu estava em casa pensando e orando sabe por que eu sou assim senhor por que eu sou assim as pessoas são mais realistas veem mais a realidade das coisas por que eu sou assim e cara o Espírito Santo me fez lembrar de algo que acontecia na minha infância presta atenção nisso na minha infância o meu pai me fazia repetir uma frase quase todo dia sabe qual era a frase eu nasci pra vencer eu nasci pra ser uma benção meu pai ele não podia me ver ele me chamava vem aqui vem aqui como é que é a nossa frase aí eu falava eu nasci pra vencer eu nasci pra ser uma benção aí eu estava lá no outro dia brincando ele fala Douglas vem aqui repete comigo eu nasci pra vencer eu nasci pra ser uma benção a infância inteira eu repeti essa frase eu nasci pra vencer eu nasci pra ser uma benção eu nasci pra vencer eu nasci pra vencer eu lembro na adolescência ele falava repete comigo eu falava eu nasci pra vencer sou um campeão deixa eu te dizer uma coisa e o verbo e o verbo se faz carne foi profetizado sobre mim foi desenhado sobre mim porque que agora eu não penso nessa frase eu não acordo pensando nessa frase só que ela virou uma mentalidade dentro de mim e aí toda situação que eu entro eu nem sempre ganho mas eu penso uma coisa eu vou vencer porque alguém ficou declarando sobre mim isso você nasceu pra vencer você nasceu pra ser uma benção e isso desenhou um futuro profético pra mim hoje eu tô aqui com 33 anos e provavelmente pastoreando um monte de gente que é bem mais velha do que eu por quê? porque algo foi profetizado sobre a minha vida é isso que tá liberado pra nós gente abrir a boca e desenhar o futuro profético das pessoas ao nosso redor o problema é que você esposa abre a boca pra reafirmar como seu marido está começa a abrir a boca pra reafirmar quem ele é em Deus você é um homem de Deus mas ele não está mas ele é e alguém precisa falar pra ele que ele é você precisa abrir a boca pra falar pros seus filhos quem eles são não estão mas eles são por quê? porque o Espírito Santo habita na vida deles sabe é muito louco porque Jesus ele se levanta e pega aquela bacia e qual que é o nosso papel gente como filhos e filhas de Deus é transicionar as pessoas da forma que eles estão pra se tornarem ou manifestarem quem eles são então naquele momento aqueles discípulos estavam sujos mas eles não eram sujos é por isso que ele pega a bacia e vai lavá-los por quê? porque ele sabia que por baixo daquela sujeira eles eram limpos o problema é que a gente olha pras pessoas e quer dizer que elas são sujas não gente elas estão sujas até que um filho de Deus uma filha de Deus apareça com uma bacia na mão porque eu creio em quem você é e a forma que você está não me impede de ver por baixo da sujeira quando seu filho eu lembro eu lembro das crianças é bebezinha assim né e eu lembro que eu gostava de dar banho na Luísa por exemplo dava banho na Luísa tal era o meu tempo com a Luísa né chegava em casa pra dar uma força pra Val assim pra ela descansar né pegava ela pra dar banho dava banho e tal e aí ia trocar ela né é é é colocava ela naqueles aquela cômoda assim que tem o trocador aí começava a parecer uma luta de jiu-jitsu né virando tal e aí eu limpava e secava tudo pra não assar né as preguinhas e tal aí tem que passar aquela tal de pomada gente imagina que incômodo ter né aquele monte de pomada no bumbum mas a gente passava mandava passar né falava que assava se não passava passava e depois ainda tacava talco assim que é pra fazer um uma mistura mesmo assim né tipo milanesa assim aí fechava aquelas fraldas não sei o que e gente tinha dia que eu terminava toda aquela obra de arte e levantava ela igual Simba assim sabe ela olhava pra minha cara dava um sorrisinho e fazia assim ó falava não cara isso é um dos maiores crimes da humanidade fazer isso depois do banho e sujava tudo aí eu colocava ela de volta abria só que a pomada agora misturou com o pó e com aquele negócio de Nutella tem churro de Nutella ali viu depois é bom o cara bom do market aí fazia aquela mistura do leite ninho Nutella tudo junto o que que eu fazia colocava a mão naquela sujeira pega o lencinho vai limpar e aí depois eu terminava eu pegava a fralda suja e jogava fora e ficava com a filha pra mim por que que a gente tá jogando pessoas foras porque você acha que a sujeira é a identidade dela não a sujeira só tá ali até que um filho de Deus uma filha de Deus se levante com a mentalidade de pai pra colocar a mão naquela sujeira junto e dizer fede não é negar que a sujeira tá lá não é fingir que a sujeira não existe não é falar não, não esquece seu pecado não a gente tá ignorando seu pecado não, não, não é pôr a mão naquela parada junto mas sabendo que não é quem aquela pessoa é de verdade é um filho de Deus é uma filha de Deus então joga a fralda fora e vamos ficar com os filhos pra nós porque você tá vendo quem aquela pessoa é por baixo daquela sujeira filhos de Deus honram honram porque eles não veem as pessoas como elas estão veem as pessoas de acordo com quem elas são eu lembro que quando a gente começou a família de Zascope eu precisava de um ministro de louvor só que o Pedro que é meu irmão né foca no Pedro aqui agora por favor Pedro aqui tava numa fase né ele estava ateu ele consumiu várias coisas lá na internet e ele tava numa confusão tava confuso tava pensando cara não sei se eu creio em Deus ele tava naquela fase dos Deus dos meus pais pra o Deus que eu acredito e nesse processo ele falou cara eu não creio não creio em Deus e aí eu ia começar a família de Zascope e não tinha nenhum músico na família de Zascope nenhum gente porque pregador geralmente atrai pregador então não tinha ninguém que tocava que cantava nada aí eu cheguei pro Pedro e falei cara vou começar um culto lá você não faz o louvor lá pra mim aí ele falou cara mas você sabe que eu não creio né eu falei eu sei cara não tem problema eu te dou as músicas direitinho você canta você toca direitinho você toca certinho a música eu falar ele falou se você não tem problema eu vou lá então nosso primeiro ministro de louvor era um ateu e por que eu fiz porque eu não estava olhando pra ele na forma que ele estava eu estava olhando pra ele na certeza de quem ele era eu sabia quem ele era e foi necessário alguém chegar lá pra reafirmar quem ele era pra ele abandonar a forma que ele estava talvez um monte de gente ao redor dele ficou reafirmando como ele estava mas precisava de alguém lembrá-lo de quem ele era precisava de alguém honrá-lo você deve estar se perguntando mas será que ele se converteu? e hoje ele lidera junto com o Tony aqui o ministério de louvor formando toda essa galera junto porque esse é quem ele é em Deus Deus quer levantar filhos e filhas que vão andar por toda a parte desenhando o futuro profético das pessoas com a sua honra fica de pé no seu lugar por que filhos de Deus honram? e eu termino dizendo porque filhos de Deus foram honrados nós honramos porque um dia fomos honrados nós lavamos os pés porque um dia ele lavou os nossos pés nós amamos como ele nos amou primeiro nós simplesmente damos aquilo que nós recebemos o que eu quero lembrá-lo nessa manhã nesse dia é o quanto ele honrou você é o quanto ele acreditou em você é o quanto ele derramou sobre a sua vida é o quanto ele se entregou por você e aí a fala dele é o como ele termina essa cena ele fala agora vá e faz o mesmo então entenda se você está aqui você tem dificuldade de honrar as pessoas é porque você tem dificuldade de entender o quanto ele te honrou quando ele está lá lavando os pés ele chega em Pedro chega a vez de Pedro de lavar os pés de Pedro e aí Pedro fala assim não, não, não você não vai lavar o meu pé não o que Jesus fala para ele se eu não lavar o seu pé você não tem parte comigo por quê? porque ele estava dizendo para Pedro Pedro se você não aprender a ser honrado você não vai honrar ninguém porque você só dá aquilo que você recebeu então hoje é dia de você ser lembrado do tamanho da honra que é estar nesse lugar aqui você tem noção cara você foi adotado como filho que você era inimigo de Deus e ele escolheu você como filha dele que você estava no lama sal do pecado e ele foi atrás de você para te lavar para te limpar e para te dar uma nova vida de que a graça nos alcançou mesmo a gente sem a gente merecer e agora ele está dizendo vá e faça com os outros o que um dia eu fiz com você eu acreditei em você como você ousa não acreditar em alguém eu me entreguei por você como você ousa dizer que alguém não merece você se entregar por ela eu estou aqui para te lembrar o quanto ele te honrou o quanto ele me honrou feche seus olhos e estende as suas mãos assim num sinal de receber nós vamos orar agora para Deus expandir a nossa capacidade de compreender o quão amado nós somos para Deus revelar para a gente o tamanho da honra que foi derramada em nós pai eu te peço agora aumenta o nível de revelação dessa casa dos que estão aqui agora presenciais dos que estão conectados com a gente aumenta o nível da revelação do teu amor sobre nós pai se ainda há um resquício de legalismo de mérito no nosso coração eu te peço caia por terra em nome de Jesus e que essa graça abundante esse amor violento seja revelado para nós hoje aqui vem sobre nós pai com a tua graça vem sobre nós pai com teu Espírito Santo revelando o teu amor se alguém tem dificuldade aqui de ser honrado de ser amado assim como Pedro revelou ali em nome de Jesus comece a lavar os pés dessas pessoas começa a abraçar os teus filhos e filhas nesse lugar agora começa a amá-los pai revela o teu perdão revela a tua graça mostra para eles que o Senhor não os vê da forma que eles estão mas o Senhor vê na certeza de quem eles são aqui neste lugar pai eu queria te fazer um pedido empresta os seus olhos para a gente poder nos enxergar revela para a gente como o Senhor nos vê pai começa a revelar para cada um aqui como o Senhor nos vê talvez as pessoas aqui que nós mais desonramos somos nós mesmos Senhor nos perdoa por nos ver pai totalmente distorcidos nos perdoa por nos desonrar diariamente dizendo que nós não somos que nós não podemos que nós não conseguimos nos perdoa por essa autocrítica constante pai nos perdoa por duvidade que somos seus filhos e filhas pai mas posso te fazer um pedido Espírito Santo nos revela como o Senhor nos vê começa a revelar aqui os teus olhos sobre nós mostra para nós como o Senhor nos vê Deus e Senhor eu te faço um segundo pedido nos mostra como o Senhor vê o nosso irmão e a nossa irmã do nosso lado aqui nos mostra como o Senhor vê as pessoas dessa cidade nos mostra como o Senhor Senhor nos empresta os teus olhos olhos de honra olhos de misericórdia olhos de graça pai nós queremos andar por toda parte Senhor honrando porque essa é a nossa natureza Senhor nos ensina a andar como filhos como filhas de Deus assim como Jesus Cristo andou no nosso meio Espírito Santo faz isso em nós é o nosso pedido no nome de Jesus amém e amém você pode aplaudir o Senhor nesse lugar a o o Legenda por Sônia Ruberti